Vai de lasca! Moe o leque. Para de novo. Ai! 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 O meu brigadeiro! Aí me faz! Aiii! 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 E morreu? Vem a roubada assim não. Vem a roubada assim não. Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! VOU TE COMER. Aiii! 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 Morre! Morre! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tudo errado, tudo errado, olha só que desgraça Parar de filmar isso, vou parar Nossa Opa! Quer cagão? Eu não estou suportando mais. Sumiu? Quer cagão? Oi, meu chapa. Eu vou comer o seu coração. Você vai morrer. Socorro! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Rapaz, está certo isso? Chega! Opa! Olá, Marilene. Oh, cara, de novo, caralho! É claro? Tá aí, estou cagado de fome. Sumiu? Está tão engraçado hoje, seu f... Surprise, motherfucker. Vai de lá, cara. Vai de lá. Vai de lá. Ai, 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 ai! E morreu. Vem acordar no final. Vem acordar no final. Vem acordar no final. Vem acordar no final. Vem tranquilo. Vou te comer Ah, corre! Você pensa que é? Cala a boca, macaco! Você é o bichão mesmo, hein, doido? O cara nem sabe, hein? Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? E você? Só quer mamão? Só quer mel? Acha que é fácil fabricar papel? Só quer presente? Só quer noel? Acha que é fácil fabricar o mel? Você acredita em Papai Noel? Vai na luta se quiser troféu Agora eu tô morrendo de fome e quero comer Tô cagado de fome Rápido! Eu não quero morrer! Não morre nada, não! Agora eu tô morrendo de fome e quero comer Olha o bão quebrado, vai! Eita porra! Eita porra! Pega! Pega! Pega, porra! Pega! 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 Pega, porra! Hum, bolho de molhango! Hum, bolho de molhango! Hum, bolho de molhango! Pega, porra! Rápido! Eu não quero morrer! Não morre nada, não! Pega, pega! Eu não nem sabia! Cagado de fome! Vem afobado assim não! Vem afobado assim não! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo aí, mano! Mas que isso? Toma! 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 Ah! Mas não vem porque é cagão! Ai! Ó o bicho vindo, moleque! Ó o bicho vindo, moleque! Tô lascado! Lascadinho! Vai, não sei! Eita porra! Eita porra! Vai, já vai! Eita porra! Morreu! Mas que porra é essa? Você não vale nada! Ai! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto? Se alguém me... Querer me prosticar, querer me matar, sem eu saber onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou... Chega! Opa! Vou te comer! Socorro! E morreu! Eu vou cair! Olá, Marilene! Eu nem sabia... Dereck! Meu Deus! E agora? Não consegue, né? Não consegue, né? Mas que porra é essa? Não consegue, né? Vamos dar o fora daqui, Catherine! Este lugar me dá nojo! Hum! Boa! 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 Você vai morrer! Oi, pô! Calma! Ele tá todo bom aí! Toma! 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 Entra no fio! Entra no fio! Entra no fio! Entra no fio ali, mano! Vai querer dentro! Vai querer dentro! Eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? 1 a 0! 1 a 0, é? 1 a 0! Eu vou te mostrar o que é 1 a 0! Você vai ver! Eu vou acabar com você agora! Não! Espere aí! Não! Espere aí, seu covarde! Toma o gão! Toma o gão! Toma o gão! Mas não vem porque é cagão! Opa! Cagado de fome! Faleceu! Eu tô brabo, mano! Eu tô brabo, mano! Eu tô brabo, mano! Eu tô brabo! . . . . . . . . aaaaaaaaah que lindo cara e que lindo aah que lindo aah que lindo cara oi meu chapa oi meu chapa Tá ligado, de fome? Que diabo é isso? Sai daqui, seu cachorro! Sai daqui, seu demônio! Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Agora eu tô morrendo de fome e quero comer! Vou te comer! Vai me matar! Sai daqui! Sai, Lazaren! Porra, não faço mais amizade com vocês, não! Ai, socorro! Sai, ai! Sai daqui, seu demônio! Morre! Morre, cachorro! Morra! Socorro! É claro! Também tô cagado de fome! Faleceu! Desgraçadis!!! Tá me tirando? E eu sei lá? SAI DA FRETE SATANÁNأU Toma Toma! Ai! Toma! 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 E morreu! Pô, cara! De novo, cara! Rapaz, tá certo isso? Tá bom! Que merda, hein? Todo dia tem uma merda! Tchau! E aí Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho